Boa tarde, vereador Maurício Gol, que ora preside os trabalhos desta casa. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras também, a todos que nos acompanham aqui em suas residências. Na manhã de hoje eu tive a oportunidade, e eu acho que tem fotos aí, Nery, eu tive a oportunidade de fazer uma visita na escola isolada, bilíngue, Alves Ramos. E fiquei muito contente com o trabalho desenvolvido lá pela APP, pela professora e diretora Josi, e também a satisfação de encontrar um grande amigo lá, o Alexandre Dorof, pessoa comprometida também com a sociedade. O Alexandre me mostrou aí a preocupação dele em estar ajudando a escola, mesmo não tendo filhos lá, não tendo mais a vontade de fazer algo diferente. Isso hoje em dia, digo que está muito raro, até porque as pessoas não têm mais tempo para isso, não é, Rolf? Mas o Alexandre lá me causou uma surpresa. está lá com vontade de fazer, querem construir salas, e já tem verba para isso, verba que foi buscada através de eventos e de associações não governamentais. Parabéns, Dorof, parabéns, diretora Josi, foi um prazer ter conhecido vocês aí. Amanhã teremos a nossa sessão itinerante, a terceira do ano, já foi mencionada aqui, inclusive, por outros vereadores, será no bairro Garcia, no famoso reino do Garcia, e acreditamos aí que vai superar o público de todas as outras duas, como vem acontecendo cada sessão. Vamos ter aí a troca de ideias, as reclamações que são bem-vindas, e o parlamento cada vez mais próximo. Diga-se de passagem, já tem alguns comunicadores e algumas pessoas mencionando que o parlamento dessa cidade nunca esteve tão próximo da comunidade. Isso aí, vereador Maurício, é reflexo do nosso trabalho, o trabalho da mesa diretora e dos demais vereadores, que são preocupados, de fato, com a proximidade do público. Não tem, como dizem no ditado popular, dar a cara para bater. Isso é importante, mostrar o trabalho, estar junto com a comunidade, fazendo aí o nosso papel de fiscalizar e também de cobrar do Executivo. Eu tenho foto aí de algumas ruas que eu fiz algumas fiscalizações, que é importante mencionar, uma tubulação na rua Galileu Galilei, que estava há muito tempo, a comunidade vem pedindo, e aí destaco a Secretaria de Serviços Urbanos desempenhando o seu papel e atendendo o nosso pedido. Na Rua Chapecó, também já mencionei isso aí, a Rua Chapecó, diga-se de passagem, era só uma lajota levantada, vereador Bruno. E se vocês olharem lá, a loucura que é isso aí, na verdade não é na Chapecó, essa aí é na Chapecó, aí não foi, foi também uma drenagem grande que foi feita. Uma faixa sanitária na Rua Jericó, que há muito tempo vinha se pedindo, e quase derrubou o galpão, e não estava conseguindo chegar a uma condição, a Secretaria de Serviços Urbanos, através de um pedido nosso, inclusive por escrito, foi lá, e está terminando, olha o desastre que deu numa chuva, isso numa faixa sanitária, obviamente que tem aí responsabilidade de ambas as partes, mas nós conseguimos, juntos com a Defesa Civil e a Diretoria de Serviços Urbanos, realizar o trabalho com maestria. E, por último, e não menos importante, a nossa visita no sábado ao Colégio Militar, onde teve o evento da família no colégio. Parabéns ao major, não me canso de mencioná-lo aqui, ele e sua equipe, pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pelas nossas crianças, parabenizo também os alunos, os pais, os alunos, a educação que é exemplo, o trabalho que é exemplo, que acontece lá, e recebi a visita, tem fotos aí, no meu gabinete, das crianças que estão fazendo um trabalho sobre o estudo do legislativo. tive a oportunidade de recebê-los no meu gabinete, trocamos algumas ideias, e demonstrando aí a vontade de conhecer um pouco mais o legislativo, isso é extremamente importante. Nossa sociedade precisa, desde pequena, estar entendendo o funcionamento da máquina pública, entendendo o funcionamento do poder legislativo. Sr. Presidente, na tarde de hoje seria só, muito obrigado.